A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo Somente Escuta. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma apresentação da nossa grade de demonstrações. Eu sou Antônio Costa, trabalho na área de estratégia de negócios do segmento agro. Gostaria de agradecer a presença de todos nesta manhã. Bom dia, pessoal. Inicialmente, preciso que vocês me dessem um retorno com relação à visualização de tela, com relação ao áudio, se está tudo bem. Por favor, deixe um ok no chat. Tenho a vontade também em colocar questões. O chat está aberto. E no final da apresentação, temos um formulário de avaliação para que vocês possam nos ajudar com comentários, sugestões de novos temas para a nossa grade de demonstrações. Dá ok? Deixa eu ver. Já temos aqui um retorno. Ok. Muito obrigado pelo retorno. Então, podemos iniciar. Hoje, vamos falar sobre a solução TOTUS AgroBioenergia. Vou dar aqui uma visão geral sobre a solução. Está bem? Ok. Ok. Então, vamos entrar. Vamos conhecer um pouco da solução. O TOTUS Bioenergia é uma solução de gestão agroindustrial, com ferramentas que visa atender de ponta a ponta a cadeia produtiva do setor de bioenergia e indústria sucro-alcoeira. Lembrando também que agora já temos aí algumas plantas de usinas flex, que atendem não só, que utilizam não só, que tem ali a possibilidade de produção de etanol por meio do processamento de cana e também do milho. A solução gerencia todas as etapas do processo produtivo, desde o arrendamento de terras e o plantio até a colheita. Logística e processamento industrial do açúcar e do etanol, incluindo aí aplicações de insumo, faturamento de produtos e outros processos. Você consegue controlar tudo o que acontece em cada fazenda, ali no bloco, no talhão, com a visão abrangente de gargalos produtivos e falhas de processo, que podem influenciar aí no seu dia a dia operacional. A solução também faz um gerenciamento logístico do recebimento da matéria-prima e a gestão da qualidade e produção industrial. Pode atender a sua operação em todas as fases, cobrindo as necessidades específicas de cada setor. pode também estar integrado aí com diversos ERPs. Então, para quem não tem aí ou tem, a gente com soluções da TOTS, mas com outro ERPs, né? Então, é questão de ser avaliado, está para se fazer aí a integração. A solução também centraliza ali todos os apontamentos de uma única plataforma, né? Trazendo ali uma visão bem completa e bem estratégica de todos os processos envolvidos no processo e bioenergia. Então, a solução também atende aí os setores específicos dos produtores de cana-de-açúcar, produtores de milho para fabricação de etanol, fornecedores de cana-de-açúcar, usinas de açúcar, etanol e biomassa. Vamos dar aqui uma olhada nos processos de produção agrícola e industrial que são atendidos. Temos aí as atividades identificadas, as atividades primárias, né? Que nós chamamos assim de atividades primárias. Dentro aí desses processos, então, conseguimos ter aqui uma visão de toda a cadeia. Na parte de baixo, temos aqui as atividades de apoio, né? As soluções de apoio que atendem, né? Que estão integradas e que apoiam a solução nas atividades primárias. Falando aqui do ponto eletrônico, gestão de treinamentos, fluígues, parte de back-office também, né? Compra, estoque, contabilidade financeira, ativo, inteligência e automação fiscal. E dentro dos processos ali, então, temos ali uma ideia aqui de todo o processo, né? Começando ali pelos locais de produção, nas unidades de produção, onde temos todas as fazendas, os cadastros das fazendas, blocos, talhões, as características dos locais, os cadastros de safra. Na parte de planejamento, né? O dimensionamento de atividades e recursos, orçamento, um orçamento agrícola, operacional agrícola, orçamento industrial, aquisição de recursos, a compra de matéria-prima, atendendo ali as solicitações e cotações para aprovação, uma apuração e pagamento de fornecedores de matéria-prima, contratação de serviços, para quem tem contratação de serviços de terceiros. Então, toda essa parte de controle e solicitação, cotação e aprovação, apuração e pagamento de serviços de terceiros também. Para quem tem ali a sua frota, temos aí a manutenção de frotas, podemos fazer ali planejamento, fazer toda a gestão de serviços de oficina a partir de ordem de serviços, um planejamento de lubrificação, abastecimento, pneus, controle de agregados e operador mantenedor. Preparo, plantio e manejo, programação, a ordem de serviços de campo, aquisição de insumos, dentro dos controles, dos controles agrícolas, atividades, os apontamentos de atividades mecanizadas, aplicações de insumos, plantios, controle agronômico e fitossanitário, qualidades e o quali-opera, a qualidade de operações. E vocês identificam ali também essas caixinhas onde tem aqui o símbolo de um celular, são aqueles módulos em que nós também temos a parte de apontamento no dispositivo móvel. A parte de colheita, toda a parte de colheita, programação, aplicação de maturador, estimativa de colheita, acompanhamento de safra, ordem de corte, encerramento de colheita, histórico de produção, logística e transporte, o dimensionamento de recursos necessário para atender as demandas, telemetria, recepção dessa matéria-prima, pesagem, análise da matéria-prima que está entrando na indústria, então análise de qualidade e apoiando e suportando também os fornecedores e prestadores de serviço, o portal agrícola. A parte de indústria e expedição, ficamos ali o processamento industrial, manutenção industrial, parte de expedição com pesagem e atendimento a certificações. Para os rurículas e safristas, temos aqui a parte de mão de obra, de mão de obra rural, ali com seus cadastros, verbas, preços, operações e verbas, apontamentos da produção rural, faz também todo ali um controle de atestados, possibilidade de estabelecer metas, poder aplicar bonificações e todo o apuramento e cálculo dessa produção e integração com uma folha, geração de informações para a folha de pagamento. E a cereja aqui em cima do bolo, que podemos dizer aqui que é o custo agrícola. Então, aqui há todo o apuramento, um apuramento de custo parcial, apuração de custos, os custos de interessafa e o controle de exaustão. Então, mais à frente, a gente vai falar um pouquinho mais de cada um desses módulos. Vamos começar, então, aqui pelas unidades de produção. É neste módulo de unidade que você define o perfil das suas propriedades agrícolas, você faz o registro de todos os seus locais de produção, fazendas, blocos, talhões, com os seus respectivos atributos. Já no módulo de planejamento e orçamento, temos ali o planejamento operacional, que permite criar um plano mestre de operações e uma matriz padrão para a sua produção. Você consegue definir as características de manejo de cada talhão. Por exemplo, plantio por máquina, manual, insumos e outros. Permite visualizar pacotes de recursos necessários para o plantio em cada hectare e validar, e com isso também validando o planejamento de ponto de vista agronômico. Você inclui no plano todas as variáveis relativas à colheita, logística de transporte, processamento da safra na usina, permitindo um planejamento completo de todas as etapas dessa cadeia produtiva. Através desse planejamento operacional, em que você faz a construção e a gestão dos planos de recursos que serão utilizados, que irão realizar as atividades no campus, você consegue depois facilmente elaborar ali um plano operacional, um plano a longo prazo da próxima safra. Simulando ali diferentes cenários com tendências, tendências de mercado, de acordo com como estão os preços e outras informações necessárias para um planejamento. Uma vez com a safra planejada e orçada, tem-se ali todo um insumo, todo um embasamento para que possam ser realizadas as programações, que são aquelas atividades, programação das atividades a curto prazo. Então a gente faz o planejamento operacional a longo prazo, dentro dele, dentro desse planejamento conseguimos fazer as programações de tudo que será necessário a curto prazo, de forma ali, podem ser geradas semanalmente ou quinzenalmente, dependendo aí dos objetivos que serão estabelecidos pelos supervisores lá no campo. E uma vez com as programações, no dia a dia, com as operações agrícolas estabelecidas e as atividades no campus, é possível criar as ordens de serviços. Isso é a curtíssimo prazo, falando ali a semana, o próximo dia, o próximo dois dias, o próximo três dias. Então conseguir ali, planejar ali as atividades dos serviços que são realizados nos próximos dias. Então fechando todo esse ciclo, nós temos todo o acompanhamento do que foi planejado, programado e o que foi realmente utilizado em cada um dos processos, operação, local e recurso lá no campo. Uma vez feito o planejamento operacional, temos ali a parte de orçamento agrícola. Então com a solução, ele vai verificar todos os custos necessários para a realização desse planejamento, considerando todas as variáveis, como custo de mão de obra, horas de uso de equipamentos, insumos, logística, operação e operações industriais. Então o módulo faz todo esse confronto, confronto ali de informações com o planejamento operacional para que você faça depois uma validação em cima desse orçamento. Mais. Módulo de matéria-prima e contratos. Então, para se fazer a gestão dos contratos da matéria-prima e arrendamentos, o módulo de matéria-prima e contratos permite gerenciar todos os contratos em diversas características, como arrendamento, parceria, fornecedor tradicional, garantir a precificação de acordo e conforme as associações ou entidades que regulamentam essas atividades. trazendo, então, uma maior segurança nas operações que são realizadas junto com os fornecedores. Além disso, é possível também fazer a gestão de financiamento de contratos para segurar que os fornecedores possam ter liquidez no desenvolvimento dos cultivos. Então, podemos também salientar aqui, com o maior controle nas expansões de terra e contratação de matéria-primas e serviços agrícolas, essas previsões de pagamentos e bonificações, e controle de uma conta corrente por parte dos fornecedores e prestadores junto aos arrendatários. O próximo módulo, o módulo de prestação de serviços. Esse módulo permite gerenciar todos os contratos de prestadores terceirizados e que executem operações de serviços na lavoura. O sistema faz ali toda essa gestão, apura automaticamente os valores a serem pagos de acordo com os períodos que foi contratado. Você tem ali um melhor controle sobre os custos com a prestação de serviços e também poder ali fazer com que esses contratos sejam estando vinculados a essa área permite visualizar um custo correto sobre toda a mão de obra e todos os serviços que são realizados em cada uma das culturas. ou, no caso aqui, no caso da cana ou do milho. Próximo módulo, aqui podemos referir o manutenção de frotas. Ele permite elaborar um planejamento de manutenção para safra ou para intrisafra, considerando o melhor momento para se realizar as manutenções preventivas com o uso de planos mestres de manutenção e de lubrificação que é diretamente na solução através de um desktop ou através de dispositivos móveis. O módulo também permite o registro de serviços realizados em oficinas internas ou externas, informando operações que são realizadas no equipamento ou agregado e todo o material usado na manutenção. Além disso, a solução, o sistema possibilita elaborar planos por modelo ou por equipamentos individuais. O sistema ainda controla essa parte aqui de pneus, controla todo o histórico da vida dos pneus por meio de apontamentos, se você consegue rastrear em quais equipamentos o pneu foi usado, qual o status ou estado atual de cada pneu, se ele está em estoque, se ele está em reparo, qual é a localização dentro do equipamento, ou se ele está, se esse pneu já foi vendido, já foi sucateado ou uma outra situação qualquer. Possibilita também controlar os gastos de abastecimento por combustível, por equipamentos, por consumo e operação ou uma outra característica que se integre às automações de abastecimento. Lembrando que esse módulo nós já o temos integrado principalmente com relação a apontamentos de abastecimento, já temos a integração com o Soliftec, com a Ionix, com a Unidata e com a CURT. Tudo isso ajuda e proporciona uma redução de tempo, com a intenção de reduzir o tempo de parada das máquinas e fazer um melhor controle de custo, aumentando a usabilidade dos equipamentos, aumentando a produtividade e otimizando o uso dos recursos que estão sendo utilizados nas lavouras. O próximo módulo, preparo, plantio e manejo. Aqui, esse módulo administra o planejamento de subosor de serviço a cada semana. Assim, você pode controlar melhor todas as atividades, como aplicação de insumos, as atividades de produção, atividades manuais, atividades mecanizadas, proporciona aí ter o melhor controle sobre tudo que vai ser realizado, todas as operações e atividades e todos os recursos que serão necessários lá na lavoura. A solução permite ali um acompanhamento da execução real daquilo que foi planejado, com a intenção de fazer todo um acompanhamento e fazer corrigir possíveis desvios e gerar uma atuação mais rápida nas execuções das operações e das operações que foram planejadas para serem realizadas. Então, aqui nós temos, como referi, tem as horas de serviço, fazer todo o apontamento de atividades manuais, mecanizadas, de plantio, controle dos equipamentos utilizados, atividades manuais, que são aquelas operações que não requer o uso de equipamentos ou recursos como insumos, a parte de controle de todas as operações de aplicação, dependendo do tipo de insumo. E temos também ali a ferro de irrigação, que controla os equipamentos, motobombas, utilizadas na operação de ferro de irrigação, assim como a vazão, a lâmina de aplicação de água e vinhaça e o teor de óxido de potássio. O próximo módulo é o de qualidade de operações, ou o QualiOper, o controle de qualidade das operações. O módulo tem como objetivo e o foco ali o gerenciamento da eficiência de como as operações estão acontecendo no campo. Esses indicadores de eficiência têm a flexibilidade de serem configurados de acordo com cada operação e metodologia que é utilizada. Os resultados são apresentados em percentual de aderência ou notas que podem ser visualizadas em relatórios ou em formato gráfico, como esse aqui que vocês estão vendo. Serve de base para a apuração da remuneração variável da equipe que trabalhou na operação também. Os apontamentos podem ser realizados através de mobilidade, garantindo ali que o local onde o apontamento foi realizado gera o ponto com melhor representatividade de uma área toda que foi ali amostrada. também, então, tudo isso possibilita a tomada de decisão com maior essa atividade, otimizando, assim, atividades e recursos utilizados, contribuindo para a redução de custos, aumentando produtividade, qualidade da matéria-prima e tendo, procurando aí uma melhor rentabilidade. O próximo módulo, controle técnico-agronome. Aqui temos, dentro desse módulo, a parte de climatologia, cada vez mais, isso é um fator muito impactante, as variações atmosféricas impactam grandemente no dia a dia das lavouras, na produtividade, então, por isso, é muito importante ter um histórico, fundamental, um histórico de chuva, um histórico climatológico para que o agricultor possa fazer, assim, as suas tomadas de decisão. Outro aqui é a parte de manejo muito importante, é a parte de manejo fitossanitário ou controle fitossanitário, com um plano de medidas voltadas para diminuir o uso de defensivo na produção convencional, tentando ali, promovendo um equilíbrio nas plantas e com o ambiente, de que forma? Através do monitoramento das pragas e o uso racional dos inseticidas ou dos pesticidas, daquilo que é aplicado ali na lavoura. Está bem? com esse controle, é importante ali, o que visa ali é uma redução da aplicação de insumos, uma melhora com isso, tendo ali uma melhora de produtividade na lavoura, com um controle mais apurado, mais rigoroso, não deixando que atinja níveis, níveis de... a gente está ali sempre no nível de alerta ou controle, nunca deixar ali que chegue a um nível de dano. Está bem? E também temos no controle técnico agronômico, ali a parte de análise de solo. Com esse módulo, você obtém ali resultados das análises, o sistema gera recomendações de corretivos para aumentar ali com o objetivo de aumentar a produtividade da lavoura. E ainda lembrar que esse módulo é possível ser integrado aí, ou integrar os resultados analisados pelos laboratórios, fazendo ali a importação dessa informação que vem dos laboratórios para dentro da solução. Próximo módulo. Aqui, o módulo de colheita e recepção, recepção de matéria-prima. Esse módulo, dentro deste módulo, é possível ali, é onde dá-se a entrada de toda a matéria-prima colhida no campo. Através de ordens de colheita, são registrados os dados da entrada na balança, carga a carga, as informações de primeira pesagem, de segunda pesagem, tara, peso bruto, peso líquido, caminhão, a qualidade do produto. Dessa forma, a gente consegue ter uma informação mais exata de controle de todas as cargas que estão entrando para dentro da indústria. E fazendo aí análise, tendo uma qualificação da matéria-prima que está entrando dentro da usina. É de salientar aqui também que os dados aqui podem ser, esses dados podem ser coletados por meio de leitura RFRD, leitura de transponder do caminhão, leitura de código de barra, ou mesmo por digitação. Se não tivermos isso, alguma automação, pode ser feita ali a digitação direto no momento da entrada do caminhão. Esse módulo, ele é integrado diretamente, pode ser integrado com alguns modelos de balança que são homologados aí pela TOTOS. Permite também aqui transmissão de dados de pesagem diretamente para a solução. A solução de pesagem também funciona em modo offline, isso é muito importante, se eu não tiver ali um sistema e eu consiga dar entrada para não parar todo o processo, desde a colheita e o carregamento, o transporte até a entrada e não deixe faltar a matéria-prima para a usina. Não interrompendo aí todo esse processo, mantendo uma sincronização entre todas as etapas da entrada da matéria-prima da indústria. Mais um módulo aqui, o módulo de logística de transporte. Então, tem a finalidade ali de gerir os recursos necessários para realizar todo o processo de colheita da cana-de-açúcar ou outras matérias-primas responsáveis pela produção do açúcar, o etanol ou geração de energia. possibilita ali tem a capacidade de gerenciar diversas unidades industriais com matérias-primas distintas e faz o compartilhamento desses recursos e poder fazer o compartilhamento desses recursos entre unidades industriais. mais um módulo de mão de obra rural. Então, esse módulo faz um controle, todo controle do pagamento dos trabalhadores, trabalhadores que são remunerados pela sua produtividade. Então, a partir desse módulo de mão de obra, desculpa, é possível ali fazer todo o registro, o registro das produções através dos apontamentos, quer na mobilidade, quer diretamente na solução. É possível também fazer todo o registro das verbas, os preços, precificar cada uma das operações dentro da solução e com isso, com os apontamentos, fazer o cálculo de produção de queda das equipes, quer por funcionário ou por equipe e apurar toda essa informação, todos os valores, ali também com os descontos ou os bônus que forem eventualmente colocados. Todo esse apuramento, conseguir definir todos os valores que serão pagos para cada um dos funcionários ou equipes e depois integrar isso, esses valores com o de pagamento, com o RP, ou uma folha de pagamento. Lembrando que essa integração com o RP deve ser necessário algo, um RP que esteja homologado com uma solução para que seja enviado, integrada essa informação com o RP agrícola, com a folha de pagamento. mas esse módulo que está ali, que acompanha, que está um pouco à parte, mas acompanha a solução é a parte de processo industrial. Ali você, onde você aplica todos os insumos, então, estão falando aqui de onde você faz a produção do produto acabado, essa aqui, que era o açúcar, o etanol ou energia, então, são ali aplicados, aplicar insumo para melhorar a entrada dos insumos da matéria-prima para que depois tenhamos ali os produtos acabados. Então, a partir desse módulo, é possível gerenciar toda a coleta de material para as análises que você, para fazer aqui exatamente, saber em que etapa o processo desse processo, processo de industrial, onde a gente pode ter ali as qualidades, a melhor qualidade desse produto. Então, é possível fazer esse acompanhamento dentro desse módulo. Esse módulo também traz ali um controle das rotinas de laboratório industrial, você inclui, inclui, faz a inclusão do controle de vidrarias e demais insumos utilizados nos processos. A partir da quantidade de insumos utilizados por cada processo de controle, o sistema faz ali uma identificação do volume total a ser usado nos insumos que serão usados durante a produção do produto final. industrial, ok? E esse módulo também gera aqui boletins industriais informando quanto entrou de matéria-prima, quanto foi produzido de etanol, de açúcar, de energia e qual o nível de eficiência industrial e energético e ao qual foi feita toda a classificação da qualidade dos produtos finais gerados dentro desse processo industrial. deixa eu ver aqui se tem alguma alguma questão parece que eu tinha visto aqui não, não temos o próximo módulo temos aqui o módulo de manutenção industrial então ele controla ali a manutenção de todas as máquinas utilizadas no processo industrial que visa garantir a maior produtividade com menor custo nas operações esse módulo também tem um catálogo você consegue catalogar todos os equipamentos que estão instalados na usina no pátio na moenda os motores e outros faz ali uma separação consegue uma identificação de máquinas por área identificando onde é que cada uma está com isso você pode fazer gerenciar fazer todo um gerenciamento dos planos de manutenção preventiva preditiva e corretiva o sistema permite ali fazer checklist de mobilidade de lubrificação facilitando o controle de execução de plano de lubrificação quer por hora quer por tonelada de cana moída então todo um acompanhamento dos planos estabelecidos para cada um desses equipamentos importante também salientar que esse módulo gera ali um gráfico de gas que você consegue ali de forma poder ter uma organização da desmontagem da usina durante o período dentro de safra e dessa forma tendo essa organização conseguindo ver isso como é que isso vai ser feito é possível ali fazer todo o planejamento de recursos necessários para que todos esses trabalhos de recuperação entre safra as instalações estejam todas elas prontas para a próxima safra ou para a safra seguinte ok próximo pessoal falando de todos todos esses módulos é importante a gente lembrar que no final de todos esses essas atividades é possível dentro da solução fazer aqui a gestão de todo o custo que foi que foi apurado durante todas as operações que eram as atividades mecanizadas aplicações de insumos manutenção de frotas serviços que foram prestados por terceiro a mão de obra rural que foi executada toda a parte de custo relacionado a produção e recepção de matéria-prima toda essa informação também é integrada aqui com o RP ele utiliza além de fornecer depois fazer todo esse apuramento aqui dos custos dos custos aqui apurados durante a safra ou durante aquele período produtivo é possível então aqui utilizar também informações para apuração da mão de obra rural de quanto você paga usa-se aqui informação de folha de pagamento salários encargos da mesma forma que também uma vez apurada é retornada apurada toda a produção em cima desses valores retorna-se essas informações também para que sejam pagas dentro do RP e também todos os custos apurados retornam aqui para a contabilidade lembrando também que os materiais que são utilizados e todos os equipamentos essa parte de depreciação utilizadas aqui para apurar o custo elas também vem aqui do seu RP então muito importante o controle de custo que é fundamental para a rentabilidade dessa cadeia produtiva do açúcar do etanol e de energia a solução permite essa visão uma visão bem detalhada do custo em cada uma da etapa desde a lavoura até o processamento na usina então aqui utiliza-se também aqui de um plano de conta estabelecidos aqui o centro de custos produtivos desde aqui do preparo do solo plantio tratos de planta cana cana soca colheita manual colheita mecanizada utilizando-se também de centro de custos auxiliares para essas atividades são utilizados equipamentos equipamentos podem ser caminhões ou caminhões de apoio tratores leves médios pesados colhedoras motobombas implementos e temos também a parte de oficina então a parte dos tratoristas aurículas operadores motoristas e também utiliza-se para esse cálculo do custo as informações da parte administrativa então o custo de diretoria agrícola comitê agrícola parte contabilidade planejamento segurança patrimonial e amoncharifado então todos esses planos de conta podem ser definidos dentro do custo para que seja apurada os custos dentro da solução aqui é um exemplo de análise de custos operacionais então é possível estabelecer aqui ter um custo um custo total pelo processo aquele processo que está sendo feito para aquele centro de custo é para todas as operações cada uma das operações que foram realizadas e o que cada cada operação ou cada centro de custo ou cada componente de operação aqui que teve de custo conseguindo ver de forma detalhada ok além do esses custos conseguimos ter aqui um custo das operações a gente tem um custo por equipamento identificando cada um dos equipamentos o que foi de custos agregados para esse equipamento tratores médicos que compõem mão de obra mão de obra fixa o custo de oficina combustível fios lubrificantes então ok opa legal então muito importante todas as atividades que são realizadas culminam aqui nesse apuramento detalhado de todos os custos de produção bom temos também a solução ela disponibiliza uma solução mobile com indicadores então ali com informações ali na palma da mão você consegue ter informações desde que você tenha ali sinal uma sinal de internet você pode ter informação em tempo real das operações que estão sendo realizadas lá no campo então para que possamos ter ali fazendas mais conectadas fazendo o uso de aplicativos móveis para acessar esses indicadores indicadores permitem acompanhar os números com confiabilidade agilidade e vendo isso visualizando essas informações a tempo de corrigir desvios que possam estar acontecendo esses indicadores então podem ser consultados de forma online ou offline também a solução já disponibiliza esse meu agroindicadores ele disponibiliza alguns indicadores já padronizados estamos dizendo aqui indicadores como ordem de serviço em aberto ordem de serviço por status notas fiscais inventários de pneus folha de pagamento de contratos de cana consumo de recursos consumo de combustível por grupo operativo cana de propriedade cana entregue por unidade análise operacional e no caso da parte industrial temos três indicadores que já são disponibilizados junto com o app que é um controle de paradas e total de ordens por tipo e total de defeitos então já são de forma padrão são disponibilizados esses indicadores mas também podem ser criados novos indicadores incorporados a essa solução temos também o portal de mobilidade em função de todos os apontamentos que nós temos na aplicação no bioenergia nós também temos ali a parte de mobilidade que vem atender todos esses modos ao qual a gente tem apontamento então nesse apontamento é possível fazer a captação das informações os apontamentos de atividade mecanizada manual aplicação de insumo e também a partir desse portal fazer toda ali uma gestão esse portal é uma solução web que acompanha está ali a parte que serve então para fazer toda a gestão de todos os dispositivos de todos os dispositivos de mobilidade então ali é possível configurar configurar os dispositivos para acessarem configurar também indicadores para fazer um acompanhamento de toda essa mobilidade ok dentro desse desse portal também é possível fazer aqui um ter um histórico a rastreadibilidade de onde é que está por onde passou esse dispositivo com quem é que está cada um dispositivo qual foi o último apontamento realizado tem ali toda uma configuração uma configuração bem flexível e personalizada como eu referi anteriormente é possível como as informações dos apontamentos passam por ele é possível ali você ter indicadores indicadores em mais em tempo reais e à medida em que esses apontamentos vão subindo vão passando por esses são sincronizados com o portal para serem disponibilizados na solução eles passam por aí então é possível também ali fazer um acompanhamento fazer indicadores ter ali visões visões das informações que estão passando dentro do portal e outra e outra funcionalidade bem legal que temos aqui nesse portal é a possibilidade como eu referi de gerir ali fazer a gestão dos dispositivos e quando eu digo gerir é poder dar todo o apoio e controlar ali as versões das aplicações que são disponibilizadas para as aplicações de mobilidade é possível então estar subindo ali uma uma nova pk uma nova versão de uma dessas soluções de mobilidade faz o upload nesse nesse portal aí imagine que você tenha lá sei lá 50 100 dispositivos os dispositivos já identificam que tem uma nova versão e a partir desse momento não é preciso que todos esses dispositivos se desloquem até o escritório para fazer a atualização ele recebendo essa informação ali dizendo que tem uma nova uma nova versão faz a atualização e tem o dispositivo atualizado portal agrícola mais aqui uma solução para estar apoiando esse portal é um canal é um portal que serve para estreitar ali o relacionamento e a comunicação entre fornecedores de matéria-primas e serviços então a TOTS disponibiliza esse portal onde os produtores de matéria-primas os fornecedores podem se logar por meio de um acesso web ou através de uma solução de um app Minha Colheita e poder acompanhar ali saber das informações dos seus carregamentos qual é o volume que está sendo entregue na usina qual é a qualidade de produção qual é a previsão de pagamento além de acompanhar todos os serviços que estão sendo realizados falando aqui dos prestadores de serviço e desse modo então o fornecedor ou o prestador de serviço então ele tem ali um canal confiável de relacionamento para ter ali um relacionamento mais estreito com a com a com a com a usina a solução também permite configurar aqui layouts layouts em banners diferentes possibilita configurar widgets você pode trazer informações de cotação informações de notícias ele pode também ter possibilidade de configurar perguntas frequentes e disponibilizar essas perguntas e respostas frequentes possibilita armazenar documentos armazenar documentos depois podem recuperar esses documentos possibilita também fazer o registro registrar a ocorrência estou indo para a fazenda encontrei uma porteira quebrada ou algo lá que não está legal é possível registrar isso a partir de a partir de tirando uma foto e depois entrando na solução e enviando essa informação ali para o administrador do portal e para quem depois possa tomar uma uma ação sobre essa ocorrência então as consultas e também podem ser consultas ele já disponibiliza ali por padrão diversas consultas por exemplo informações de produção realizada por prestadores produtividade qualidade matéria-prima e outros mais ok bom pessoal dos módulos isso que eu queria mostrar agora eu vou falar um pouquinho para vocês que o bioenergia ele a partir da 12.131 passou ali por uma modernização alguns já conhecem já estão utilizando mas é importante voltar aqui lembrar então a partir da versão 12.131 em janeiro de 2021 foi feita esse foi feito esse a conversão de toda da solução das soluções ok com a proposta aqui de ter um menu vertical desenvolvimento de APIs funcionalidade de pesquisa de menu uma nova tela de login aí na versão 12.132 então foram atividades que foram programadas e foram feitas ao longo do tempo ok houve aqui mais novidades opção para favoritar principais funcionalidades em uso padronização de rotinas de menu teve aqui um estudo de performance para 32.64 bits foi feita uma conversão de todas as DLLs então aqui é uma parte mais técnica e tudo isso também ali com a descoberta de novas funcionalidades utilizando uma UX e UI para que uma ação junto a alguns clientes para experimentar e estar colaborando na descoberta de novas funcionalidades ou de melhorias de funcionalidades já na 12.133 houve a homologação do banco de dados Oracle 19c homologação para sistemas Windows Server 16 2016-19 aqui começou a ser distribuídos ser liberados dashboards indicadores para o manfo manutenção em uma primeira fase na 12.134 a fase 2 desses indicadores ok na fase 5 o na 22.05 houve a modernização do menu pins foi renomeado para menu totos agrobioenergia ok com algumas diferenças ali disponibilização de ícones para identificação de aplicativos funcionalidades para favoritar aplicativos mais utilizados registros dos dez últimos depois na 22.09 mais dashboards de indicadores do manfo pneus além do frota além do manfo pneus e aqui também teve uma atualização uma modernização do pin server java 6 e jbox 6 para o java 11 tá o e o tomcat foram atualizados para 12.1.23.01 vou ver aqui a alteração para ter ali as notificações de novidades de versões e eventos dashboards de custos e novas APIs então estamos aqui aí já com novas com novidades por aí então lembrando aqui então nós tínhamos aqui uma versão anterior da tela de login depois passamos ter essa aqui diferente para modernizada o menu era horizontal passou a ser vertical com funcionalidade de pesquisa funcionalidades utilizados os favoritos aqui funcionalidade favoritária aqui os mais utilizados no dia troca de instância trouxe aqui para a tela tudo isso aqui de acordo com a nova identificação visual da TOTUS a partir desse POI aqui uma tela um ícone de botões e cores que foi alterado para esse novo modelo de acordo com a identificação visual da TOTUS dos novos produtos TOTUS aqui um dashboard para indicadores ok mais aqui na área de manutenção automotiva que foram criados e já estão liberados depois o menu pins que era dessa forma passou a ter esse ser o menu TOTUS agro bioenergia e lembrando aqui também que o processo de modernização também teve foi feito em desenvolvimento de APIs foram disponibilizados nesse desenvolvimento de APIs são APIs que servem não só para consumir dados mas para disponibilizar dados a partir de APIs então valores calculados quais foram que dados foram disponibilizados valores calculados de acerto anual e final de safra deduções de contrato arrendamento parceria deduções de fornecedores por fundos agrícolas folha de pagamento fornecedor por fundo agrícola espelho de notas fiscais planejamento pagamento parceria provisionamento mensal taxa de contatos sobre contatos arrendamento parceria então aqui temos aqui identificados alguns APIs que foram disponibilizadas essas APIs serviram para integrar aqui o Binergia com o sistema ATR ou seja os clientes possam ter uma maneira de disponibilizar os dados para os clientes bem como consumi-los também que é o caso desse trabalho ok então o Binergia até então ele fazia isso de forma gerando arquivos textos que eram enviados para o destinatário só que isso era muito vulnerável então com essa implementação dessas APIs a gente ganha com isso ganha segurança ganha mais confiabilidade nessa troca de informação bem bom pessoal é isso que eu queria mostrar aqui para vocês deixa eu ver aqui se tem alguma questão foi colocada aqui alguma pergunta legal aqui as perguntas que tiveram já foram respondidas tá fiquem à vontade também pessoal e agora vai vai ter vai aparecer para vocês um um template um formulário para vocês avaliarem podem colocar questões se quiserem também entrar em contato tá podem estar entrando em contato e estaremos aí disponíveis para esclarecer alguma coisa que ficou para trás gostaria também de aproveitar aqui e falar dos nossos canais de comunicação então temos aqui o produto totos produto totos agro né então temos aqui não só o totos agro energia mas todo o portfólio de produtos agro então se vocês quiserem saber um pouquinho mais saber aqui a ficha técnica saber um pouquinho do roadmap que é que vem por aí né que é expectativa podem estar acessando buscando essa informação temos um canal de sugestões de melhorias vocês podem estar acessando procurando o produto né que era o totos agro multicultivo ou bioenergia verificando se essa melhoria que vocês necessitam se ela já caso ela já esteja aqui apontada vocês podem estar entrando pode estar votando colocando comentário falando da necessidade de vocês isso ganha muita força junto aos P.O.s aos donos do produto para que eles possam avaliar estar entrando em contato com vocês entendendo fazendo o entendimento e trazendo isso para dentro do produto planejando né fazendo um planejamento da melhor forma de trazer essa sugestão para dentro do produto e temos também o nosso evento totos.com nesse site a gente coloca aqui toda a programação dos nossos webinars então vocês podem estar acessando vendo aquilo que é de melhor interesse de vocês se inscrevendo compartilhando e participando dos nossos webinars ok legal pessoal gostaria de agradecer a presença de todos tenham aí uma ótima segunda-feira uma ótima semana se tiverem alguma sugestão podem estar entrando em contato uma sugestão de algum webinar ou mesmo alguma dúvida sobre o que foi apresentado pode estar entrando em contato que nós iremos responder tá bem então um forte abraço e até a nossa próxima nosso próximo webinar tchau 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 Obrigado.